Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Eu vou pautar rapidamente. Eu fiz um ofício ao secretário da Educação, semana passada, protocolamos na Secretaria da Educação, convidamos o secretário a estar aqui com os diretores, passei uma cópia a todos os nobres pares que, se tivesse condições em sua agenda, poder estar aqui também presente a participar dessa reunião, até porque sou presidente da Comissão de Educação também. Nós tivemos reuniões com os representantes de auxiliar de educação, tivemos, foi debatido várias vezes aqui entre os vereadores, até mesmo em sala de reunião, uma oportunidade de nós ouvirmos da Secretaria também como estava sendo tratada a questão dos auxiliares de educação. Como o vereador que me antecedeu disse, ficou definido também que ele... E vou fazer um ofício, protocolando na Secretaria amanhã, para que ele encaminhe uma cópia desse processo, na qual vou encaminhar uma cópia para cada vereador. Ficou definido dessa forma, um processo esse que tem junto à Secretaria, para que nós possamos ter ele capa a capa. Isso ficou definido em reunião. O secretário prontamente também já disse que já vai estar providenciando apenas para oficializar esse pedido, estaria oficializando lá amanhã. Foi importante ouvir também dos diretores o entendimento que é enquadramento e o que é transposição, também ouvimos deles. Então, tão logo pudermos receber esse projeto, estaria marcando uma nova reunião junto com os vereadores, para que nós possamos aí conversar a respeito dos projetos que estão na Secretaria de Educação. Um outro ponto que eu não posso deixar de falar, e eu tenho recebido muita reclamação, nós sabemos, vereador Paulinho, que a Congas tem feito um trabalho em Vinhedo, perfuração de ruas, colocando as tubulações da Congas, e a reclamação é grande. Então, precisamos entender qual a secretaria responsável para acompanhar esses trabalhos da Congas. Porque o número de perdas de água é altíssimo. Esses dias tivemos falta de água ali na região do Panorama, porque os acidentes pela perfuração, elas existem. As ruas, muitas vezes, fazem-se um, vamos chamar aí, um recapeamento naquele buraco que eles abrem. Acontentam, muitas vezes, não. Então, é importante deixar esse alerta. Quem é a secretaria responsável? Quem está acompanhando esses trabalhos da Congas? Aqui está sendo realizado na região dos sete bairros. Foram inúmeros e-mails que eu recebi, ligações, pessoas me procurando. Muitas vezes, o recolhimento daqueles entulhos que eles fazem é no final da tarde ou até mesmo à noite, e aí acaba prejudicando o trânsito até as pessoas entrarem em suas casas. Recebi áudio também de reclamações. Então, fica aqui esse registro para que a secretaria responsável possa tomar as medidas de fiscalização em questão do trabalho da Congas. Não estou dizendo aqui que isso é importante ou ruim para o município. Ela deve ter conseguido uma autorização. Mas existe uma secretaria responsável para estar acompanhando e fiscalizando os trabalhos que estão sendo realizados ali na região dos sete bairros. Eu marquei uma reunião com o secretário da Saúde. Nós estivemos lá conversando. Na época, esteve também o vereador, o Geraldinho Canguçu. Nós, não só em Vinhedo, né, vereador? Fomos no Brasil todo. O aumento em questão da dengue, ele foi muito alto. Percebemos que, devido ao crescimento, houve uma acomodação. Não só da gestão pública, mas talvez de campanhas para que as pessoas possam também manter os terrenos mais limpos, os locais de procriação. Conversamos aqui também na prestação de conta. Estou marcando novamente uma reunião com o secretário para que nós possamos ter o resultado final. Na reunião de prestação de conta aqui, junto com o secretário, não foram todos os vereadores que puderam estar presentes, mas preciso cumprimentar a apresentação do secretário, junto com os seus diretores, com calma, muito bem explicado. Alguns questionamentos que ficou pendente para estar retornando, como na outra audiência, ele retornou a essa casa por escrito, foi encaminhado a pessoa que usou a tribuna e será procedido da mesma forma como a primeira, também pela realização da segunda. Deixar registrado também, senhor presidente, que nós vamos entrar em recesso. O recesso é apenas de sessão ordinária, mas que os trabalhos continuam, os trabalhos desses vereadores continuam e o meu gabinete está à disposição, como sempre. Por esta noite é só. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.